Fala galera, tamo começando mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu trago algumas informações bem legais aí pra vocês. A gente não teve um conteúdo muito da hora nessa quarta-feira aqui no FIFA 23, mas tem um conteúdo legal que tá pra chegar. Então vou atualizar vocês de tudo que tá pra vir aí no Ultimate Team, beleza meus velhos? Então já cheguem fortalecendo o likezinho, não esqueçam de se inscrever no canal e bora dar uma olhada aí nas informações do vídeo. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom rapaziada, olha só galera, hoje na quarta-feira entrou a seleção da semana número 6 aí no FIFA 23, né? A gente teve alguns jogadores bem legais como, por exemplo, o Mbappé que tá na seleção da semana, então ele pode vir nos Player Peaks, né? Claro que a chance de tirar ele é muito baixa, então talvez assim, a cada 300 pessoas que estão assistindo esse vídeo, um vai tirar o Mbappé. Ou a cada 500 pessoas que estão assistindo o vídeo, um vai tirar o Mbappé. Então se tu quer o Mbappé, deixa um comentarizinho aí pra ter mais sorte na WL, beleza? Bom velhos, falando sério aqui agora rapaziada. Bom, a seleção da semana número 6 é essa daqui, tá? Vou dar um zoom maior aqui. A gente pode ver que tem Mbappé, overall 92, temos o Casemiro, overall 90, Lautaro Martínez, 87, o De Ligt, overall 86, temos o Bellingham também, o Griezmann, o Dembélé. É uma seleção da semana legal, tá rapaziada? Depois temos os caras aí mais fracos, né? Como o Castanhê, Vlachodimos, Lacazette, Grifo, Bergwis, Rabiot, o Henderson, Maruzic, Brahim Dias, Bongá, Lejuene, Del Castilho, o Brownshaw, Lopes e o Palacios, tá? Esses caras aqui completam a seleção da semana número 6, que a gente tem o Mbappé que tá custando apenas 3 milhões de coins. Barato, né rapaziada? Temos o Casemiro aqui também, que provavelmente vai cair de preço, acho que ele vai chegar... Ah, cara, ele vai ficar abaixo de 100k essa carta do Casemiro aqui, muito provavelmente. Lautaro Martínez, tem jogadores legais aqui, né? O Delete também. São jogadores que a gente tem boas chances de tirar no Player Pick, né? O Delete, o Bellingham, Griezmann, o Dembélé já é mais difícil aí. Olha, o Dembélé tá caro, hein? Mas acho que vai cair de preço também. Enfim, bom, a carta do Dembélé é bem bugada, né galera? Então a gente sabe que é um jogador aí que é bem requisitado no jogo, né? Mas enfim, manos, boa carta do Dembélé. Teve um aumento de mais 3 no chute, mais 2 no drible. Boa carta, se eu tirar ele no Player Pick, já tô satisfeito. Enfim, velhos, essa aqui então é a seleção da semana número 6, beleza rapaziada? Agora, manos, a gente vai falar sobre o que tá pra vir aí no FIFA 23 Ultimate Team. O Futsheriff, ele vazou que o Lampard foi listado pra vir via SBC nos próximos dias, tá rapaziada? Vai ser a versão Baby da carta, que é a versão base, que seria essa daqui. Opa, mostrei uma coisa antes da hora. Enfim, manos, vai ser essa carta aqui, tá? Overall 86 aqui, tá custando na faixa de 137k. Pra antiga geração de consoles, é sem chance de jogar com esse cara aqui, manos. Porque ele tem 69 de agilidade, né? Mas na nova geração, ele vai continuar sendo pesado, mas tem o estilo de corrida longo com arquiteto, né? O que dá uma ajuda na carta. Claro que a movimentação dele não vai ser tão boa, mas ele vai ter mais pace, né? Então, eu sinto que o estilo de corrida longo ajuda até na movimentação do jogador. Beleza? Então o Lampard vai chegar a ver a Dembélé nos próximos dias, tá galera? É uma carta bem meia boca, né? Poderia ser melhor. Mas enfim, rapaziada. Aí a gente tem o novo evento, tá galera? Que já vazou aqui a tela de carregamento, que a gente pode ver. Que ao abrir o Ultimate Infa 23 no console, aparece essa imagem, tá? Que é a do próximo evento que começa nessa sexta-feira. Que são... O evento, ele basicamente vai se resumir em trazer cartas de jogadores fora dessas posições normais, tá? Então, claro, aí sempre dá preferência pra trazer jogadores que já jogaram nessa outra função. Como por exemplo, o Joelinton, jogador do Newcastle. O cara era centroavante e hoje ele joga de meia central. Praticamente um segundo volante do Newcastle, que foi uma descoberta do treinador dele, né? Algo praticamente inimaginável. Porque o Joelinton é um cara pesado, centroavante de área, de referência. O cara virou um segundo volante monstruoso, né rapaziada? Então, vai ser mais ou menos assim o evento, tá? E a gente pode ver o primeiro jogador que vazou, que foi o Salah. Que vazou agora mesmo, né? Antes de eu gravar o vídeo foi vazado. Então, o Salah é o primeiro jogador confirmado que vai estar no evento na sexta-feira. Ele vai ganhar uma carta de atacante, tá? A carta padrão dele, a posição é ponta direita. E agora ele vai ganhar essa cartinha de atacante, beleza? Mas o evento mais ou menos, ele se resume nisso. A gente pode ver essa imagem aqui, que é uma arte de conceito. Que é apenas uma previsão. Não tem nada de vazamento aqui, tá? São fãs da comunidade aí que fazem. Trazendo aqui, por exemplo, o Bruno Guimarães. Que tá com essa cartinha dele de ponta esquerda. Temos aqui, Benzema, ponta esquerda. Theo Hernandes, atacante. Provavelmente, em algum momento, o Theo Hernandes já jogou de atacante na carreira dele, tá? Por isso que o pessoal coloca, né? O Inkunku como volante, Goretzka. Tá pequena aqui essa imagem, né? Acho que não vai dar pra aumentar muito não, galera. Esse aqui é o máximo que dá mesmo. Tem o Kostich ali. Aqui é uma previsão. Klaus, o Hakimi como MC. Espero que dê pra ver aí pra vocês, tá, galera? Ai, galera, eu baixei a imagem pra facilitar na visualização, tá? Mas como eu disse, aqui não é nenhum vazamento. Tanto é que aqui nem tem o Salak. Já foi vazado que vai estar, né? Mas é mais pra vocês entenderem como vai funcionar esse evento aí. Ou Antony aqui com uma carta de meia, meia armador, né? O Bale de MC. Perisite de zagueiro. Não sei se Perisite já jogou de zagueiro. Acredito que em algum momento da carreira eu devo ter jogado, né? Então essas cartas, assim, elas podem surgir, tá, rapaziada? No evento, beleza? Bom, manos, vou pedir pra vocês comentarem aí se gostaram das informações. O que vocês acharam da seleção da semana? Se estão hypados pra esse evento aqui, deixem a opinião de vocês nos comentários. Fechou, rapaziada? Agradeço de coração, então, a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu!